A agenda de Lula hoje é importantíssimo. Lula chega em Brasília para o diálogo, começa lá conversando e o Pipi não é a PEC de transição. Ele vai encarar lá o presidente da Câmara, Arthur Lira, que é do PL, que ontem declarou que vai fazer oposição a Lula para convencê-lo de furar o teto. Ele não é do PL, é do PP. Não, é PP, não é isso? O Arthur Lira é PP. PP, eu falei PL, é que ele fez a composição com o Bolsonaro. É tudo mais ou menos a mesma coisa, viu, Fabio? É ali, né? É ali. E aí tem também o encontro com o Senado, Rodrigo Pacheco, e o encontro importantíssimo também com o setor judiciário. Ele vai se encontrar com Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, e com Alexandre de Moraes, do TSE. Rapidamente, Josias, o que você espera dessa agenda de Lula? A gente já tem aí, daqui a pouquinho, o Renan Calheiros para conversar conosco também a respeito disso. Mas queria te ouvir antes, tua expectativa para essa agenda de Lula? Ele está certo de lá? O trabalho de transição é de Geraldo Alckmin, só que ele vai também para abrir o caminho para o diálogo e para conseguir já essa PEC da transição? A reclusão do Bolsonaro, Fabiola, está forçando o Lula a iniciar o governo antes da hora, né? Nós estamos há dez dias da proclamação do resultado da eleição, Lula foi sagrado, o presidente eleito há dez dias, ele vai desembarcar em Brasília, já chega tarde, inclusive, vai ter encontros com todos os chefes de poder, exceto com o Bolsonaro. O absurdo adquiriu tanta proeminência no Brasil que o brasileiro já suprimiu dos seus hábitos o ponto de exclamação. Mas o desprezo do Bolsonaro às regras mais elementares da civilidade democrática é algo jamais visto. O Bolsonaro só nega ao sucessor toda a delicadeza institucional de que ele próprio foi beneficiário quando venceu a eleição presidencial em 2018. E o Lula agendou conversas com o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, que são os presidentes da Câmara e do Senado, e nessas conversas ele quer azeitar ali a aprovação no Congresso de uma licença para gastar uma cifra superior a R$ 170 bilhões, acima do teto constitucional de gastos, que ainda não foi revogado, e ele precisa assegurar que isso seja aprovado, porque há despesas que são, de fato, inadiáveis. Marcou reuniões com a Rosa Weber e o Alexandre de Moraes, que são chefes do Supremo e do TSE, e o Lula tem o desejo de virar a página dessas desavenças que marcaram as relações do executivo com o judiciário na era Bolsonaro. Não vai ser muito difícil de conseguir, porque o Bolsonaro foi muito precário nessa área. Um poste faria um trabalho melhor do que o presidente que sai fez. Na transição passada, Fabiola, eu acho que é muito importante a gente rememorar isso, o Michel Temer, seguiu ali as melhores práticas dos antecessores, oferecendo ao Bolsonaro fidalguia, os dados sigilosos do governo e até a residência da Granja do Torto, para que servisse ali de teto ao presidente eleito antes da posse. Hoje, o Bolsonaro oferece ao Lula descortesia, sabotagem no fornecimento de dados e o relento. Hoje, o imóvel de veraneio lá da Granja do Torto está ocupado pelo ministro Paulo Guedes da Economia. O Lula deve se mudar para Brasília depois do final do mês ali, até o final do mês, depois da viagem que ele vai fazer ao Egito para participar da conferência climática lá, a COP 27. E ele vai ser compelido a se abrigar num hotel ou numa casa alugada, porque a Granja do Torto não está disponível. Isso vai dar mais trabalho, Fabiola, a Polícia Federal, que teve que incluir no aparato de segurança do presidente eleito cuidados inéditos, além de varreduras ali contra grampos telefônicos, invasões cibernéticas, foram intensificadas também as buscas por artefatos explosivos nos ambientes que o Lula vai frequentar em Brasília. Então, Fabiola, eu diria que a ausência do contato entre o Lula e o Bolsonaro é parte dessa anormalidade que compõe o novo normal da rotina política brasileira. Muito triste que isso esteja acontecendo. Então, a vinda do Lula é algo absolutamente necessário. Agora, é de se lamentar que a gente não tenha esse mínimo de civilidade, que é o contato do presidente que chega com aquele que sai.